Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, DJ Tzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Oh, DJ Tzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Senta, 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 cai com força da pilota Ela senta, ela quica, ela trava em cima Do pão, ela fica, ela prende, pegam Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, pegam Senta, 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 cai com força da pilota Senta, 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 cai com força da pilota Senta, senta, cai com força da pilota Vem, 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 vem Oh, DJ Tzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados E as piranha tão sentando, olhando pros aliados JTzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Senta, 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 cai com força da pilota Ela senta, ela quica, ela trava em cima Ela trava em cima, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, pegam Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, pegam Senta, 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 cai com força da pilota Senta, 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 cai com força da pilota Na piroga, na piroga, na piroga